Olha o peixe, olha a Petitinga, caríssimos amigos telespectadores da nossa TV e Rádio Web, olha a Petitinga. Estamos aqui na rua Ananeri, mais precisamente na residência da deputada estadual Fabíola Mansur. A gente vai bater um papo com ela, vamos conversar com ela, vamos saber como é que tá, né? Queremos saber sobre a questão da saúde dela também. Mas antes disso, deputada, um bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria estar voltando aqui para dar uma entrevista para você, Ivanildo, para a Rádio Web, olha a Petitinga, depois desse processo todo, que aliás não foi só eu que vivi pessoalmente, que o Brasil, o mundo viveu, que foi uma pandemia, a maior crise sanitária dos últimos anos, que infelizmente custou a vida de algumas pessoas cujas famílias a gente se solidariza e que para mim significou também um período muito difícil. Tive internada pela Covid com várias complicações e que praticamente fiquei fora do circuito de novembro até quase fevereiro de 2020 a 2021 e que, em função disso, me afastou um pouquinho de Cachoeira, que é essa terra que eu amo, né? Fora também a nossa surpreendente vice-candidatura prefeita de Salvador, que foi ali em agosto de 2020, numa missão do governador Rui Costa, também de Lídice, e que terminou, que atrapalhou um pouquinho, a gente conseguiu vir duas, três vezes aqui em Cachoeira, né? Mas, graças a Deus, hoje, nesse segundo semestre, já vacinada, com praticamente todas as complicações resolvidas, a gente fica muito feliz de estar retomando com saúde todo o nosso trabalho, que nunca foi interrompido, sabe, Ivanildo? A gente estava lá em Salvador com os secretariados todos, continuando a trabalhar e reafirmando o nosso compromisso com Cachoeira. Conta pra gente um pouquinho da situação que a senhora viveu, né? A senhora colocou pra gente, eu fiquei sabendo até agora, né, pela senhora, que o negócio foi sério, né? Como foi essa situação da senhora ter sido contaminada, né, infectada pela Covid? Olha, você sabe que eu sou médica e a gente tomou todas as precauções sanitárias possíveis e imagináveis, eu andava de máscara, trocava máscara, não aglomerava, álcool em gel, né? Quando a gente começou uma campanha, mesmo assim, a gente tinha três, quatro máscaras por dia e eu fui vice de Denise Santiago, lá em Salvador, a gente subia numa caminhonete, praticamente as atividades que haviam, eram atividades em cima de uma caminhonete, eu, Denise e o governador, então a gente não esperava realmente essa contaminação. Mas como eu digo, a contaminação pode vir de dentro de casa e veio, né? Porque onde a gente abre a guarda um pouquinho é dentro de casa onde você tira a máscara, então você tem parentes seus que frequentam a casa e terminaram me contaminando. Eu, provavelmente, por estar com uma baixa imunidade e uma carga viral alta, terminei sete dias depois me internando e tive graves complicações respiratórias, tive uma baixa imunidade que me deram várias infecções, uma síndrome pós-Covid, precisando de oxigênio, não cheguei a ser entubada, né? Fiquei na semi-intensiva e isso abala a gente muito, né? Perdi muito peso, muitas complicações pós-Covid. Então, eu digo sempre, eu tive recentemente, sabe, Vanildo, essa semana a perda de uma assessora com 36 anos de idade. Não é brincadeira essa doença. Que bom que a gente consegue ter a maioria da população vacinada, que pena que o Brasil perdeu tantas vidas em função da negligência do governo federal que realmente não comprou as vacinas em tempo hábil. Mas a gente tem várias variantes, a variante delta aí, que requerem um cuidado, que a gente ainda continue usando. A gente tá aqui, você de máscara e eu sem máscara, pra poder você estar nos vendo. Mas a gente tá com todo cuidado aqui. E eu acho que a gente não vai ter nunca o mesmo normal. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado até que as vacinas consigam cobrir toda a população. Nós temos aí praticamente as pessoas de 20 anos sendo vacinadas agora. Nossos adolescentes não estão vacinados. Então a gente precisa ter a responsabilidade conosco e com os outros. Essa doença veio pra cobrar uma solidariedade, uma fraternidade e uma responsabilidade coletiva em relação a essa doença. Então tá aí, né? Agora, deputada, eu gostaria que a senhora passasse pra gente assim como é que tá a senhora na vivência política. Como é que tá sendo essa retomada da senhora? A senhora era muito próxima, é muito próxima à Cachoeira, como a gente tá na residência da senhora aqui em Cachoeira. Como é que tá sendo essa retomada da senhora com os contatos, os espaços, onde a senhora tem também atuação política? Bem, a gente, obviamente, até fevereiro desse ano, a gente ficou totalmente fora do circuito. Eu acho que a gente repensa muito a vida quando a gente tá na política e a gente se doa tanto pra coletividade, né? E quando a gente se vê fragilizada individualmente, você para tudo e fica cuidando de si. Mas logo quando você retoma essas energias, você vê o que realmente importa pra você. E Cachoeira é uma terra que eu amo. E desde então, a gente vem fazendo contatos, viu, governo federal e com a prefeita Eliana, pra fazer as entregas na área de cultura, na área de saúde, na área de infraestrutura. E, por exemplo, nós tivemos junto à Santa Casa, com o Lu, tentando na Secretaria de Saúde que Cachoeira tivesse seus leitos de UTI. E que, graças a Deus, a primeira vez que eu voltei à Cachoeira foi exatamente para a inauguração dos 10 leitos de UTI, de retaguarda, numa parceria com o governo Rui Costa e o então secretário Fábio Lasbois, que certamente não servem apenas pra Cachoeira. Servem pra Cachoeira e Recôncavo. Mas, com certeza, estando aqui, já salvou e salvará muitas vidas. E essa foi uma iniciativa ainda de dois anos que a gente sonha em Cachoeira ter uma unidade de alta complexidade, uma UTI. E, certamente, passada a Covid, esses leitos vão ficar, assim como os leitos clínicos de retaguarda. Então, mesmo a gente não vindo aqui, porque a gente estava muito fraco, a gente estava tentando, estava recebendo lá secretários pra pedir os convênios. Tivemos com a prefeita Eliana, em fevereiro, me parece, com o governador Rui Costa, onde foi solicitado convênios pra pavimentação. Tivemos um pedido também pra criação do Centro de Referência e Atenção à Mulher, o CRAM, né, que é pra enfrentamento à violência doméstica e também pra inclusão da mulher. Esse CRAM de Cachoeira vai ser um CRAM priorizando a mulher negra, que é, eu acho que, assim, a primeira prefeita negra eleita e uma vice-prefeita que é parda, que é negra, são duas mulheres negras, na verdade, né? A gente tem mais é que ter esse compromisso e, como, apesar de ser branca, mas sou uma mulher atuante na luta antirracista. Então, o CRAM, que já está em vias com a secretária Julieta, tivemos lá com Eliana e com Cristina, é uma emenda nossa, está em vias de ser implantado agora em outubro, convênios de pavimentação, também convênios na área de esporte, né, ampliação e revitalização da quadra do Campo da Manga, de algumas quadras de Capoeiro Sul. Tivemos na educação com o secretário Jerônimo pedindo a sessão do Romulo Galvão pra gente tentar fazer um centro de artes marciais, né? Que bom que a Olimpíada demonstrou que nós somos bons nisso e o baiano nordestino é bom nisso. É uma solicitação do convênio de pavimentação de ruas que vão, que foi um pedido ao governador Rui Costa, que é quase um milhão. Temos também, que já começou a recuperação da 880, né? Quando a gente esteve lá na São Tiago, a gente viu que está bem castigada, né? Cheio de buraco. E acho que a bacia do Iguape é extremamente importante. Então, o secretário Marcos Cavalcante já iniciou isso. Enfim, estamos aí com compromisso com a gestão da atual prefeita pra fazer e continuar fazendo as entregas pra Cachoeira. Eu acho que, assim, a gente só interromper por doença. Eu acho que parar de trabalhar por Cachoeira, só doente, né? Só com uma pandemia. Então, agora, a gente está retomando o prazer de estar almoçando em Cachoeira, recebendo os amigos em casa, encontrando os amigos. Tivemos aqui na missa de celebração da Boa Morte, né? Da Assunção da Boa Morte, que a gente só perdeu em 2020 porque não teve, né, Ivonildo? E a gente tem muita felicidade de ter em 2018, em 2019, ter colocado emendas para a festa da Boa Morte, emendas para a festa da ajuda. Então, culturalmente, tem muita coisa que a gente vai entregar. E a gente teve aqui três vezes antes com o secretário, então, Fausto, pra pedir agilidade nas obras do Atracador, do Terminal Turístico. Inclusive, nós temos uma emenda que é pedido de ampliar nesse mesmo projeto, com emenda nossa, e criar piers lá no São Francisco do Paraguaçu, né? Em Santiago, porque a gente tem a batimetria, que as pessoas, não sei se você sabe, a navegabilidade, o turismo náutico de Cachoeira, ele precisa ser fomentado. Tive com Eduardo, né? Que é o diretor de turismo e a secretária Eliana. E a gente, a partir da batimetria, quer exatamente dizer qual é a profundidade para a embarcação poder ter segurança para vir, nós vamos criar uma roteirização náutica para poder gerar emprego e renda, para poder fomentar a hotelaria, os restaurantes, enfim. A gente criar, num momento pós-pandemia, oportunidades para o povo cachoeirano, que a gente sabe que não pode só depender do funcionalismo público, precisa ter oportunidades na área de serviços. Cachoeira é linda, cachoeira é patrimônio, cachoeira precisa ser pujante, como era no passado, e a gente está aqui para se somar a esses esforços. Deputada, agora vamos entrar, assim, em uma parte muito mais de questionamentos da comunidade. Primeiro, eu só queria saber da senhora em relação a senhora ter sido vice, candidata a vice, a Prefeitura de Salvador. E eu fiz uma vez um comentário que eu acho, assim, que a senhora assumiu uma situação, né, que possivelmente queria, buscando, né, um crescimento político, né. Queríamos saber qual será o futuro da deputada nessa eleição? Deputada estadual, deputada federal? Olha, a gente reafirma a nossa candidatura estadual. Eu acho que a gente tem missões, né, e eu não estava tão preparada para a missão de ser vice de Salvador. A gente estava num crescimento muito grande, cuidando de várias cidades, inclusive, cachoeira, uma cidade prioritária para mim, depois de Salvador. Mas foi uma solicitação do governador Rui Costa, da deputada Lides, por entender que eu tinha e tenho uma participação na vida soteropolitana como ex-vereadora de Salvador, que era importante, mulher, vereadora, com atuação grande. E aí eu não tive como recusar. Da mesma maneira, né, muitas missões me foram colocadas lá atrás, né, queriam que eu fosse prefeita de Cachoeira. A gente, não, nós temos nossas candidatas, Eliana e Cristina. Então, às vezes, a gente, a gente já tem uma missão na política que é servir, Ivanildo. Enquanto eu estiver servindo, trabalhando e com vontade de fazer entregas com apoio do governador Rui Costa, com apoio da população, a gente vai continuar. Então, nenhuma missão é árdua suficiente que a gente não possa suportar quando a gente tem amor por aquilo que a gente faz e tem amor pelo povo que a gente defende. Então, Cachoeira é muito especial para mim. Independente de partidos políticos, independente de qualquer situação, Cachoeira sempre esteve no meu coração e você se lembra disso, lembra que a gente está aqui, acho que a gente se conhece, tem uns dez anos, né, Ivanildo? Você continua jovem, mas é um jovem e a gente ficava lá. Eu tinha tido 200 votos em Cachoeira e a gente trabalhava por Cachoeira como se a gente tivesse tido 5 mil, que foi o que a gente teve na eleição passada. Então, eu acho que política é servir, política é missão, precisa ter vocação, vontade de trabalhar e solidariedade. E não pode se arrefecer ante os desafios. Então, é isso que eu entendo de Cachoeira. Eu passei um momento difícil com a Covid e realmente eu fiquei bastante fragilizada, mas quando a gente volta, a gente volta curtindo que a gente pode fazer entregas e por isso eu estou aqui. É isso que me anima, é essa energia que Cachoeira me dá, que minha casa me dá, de reabrir a casa, de conversar com as pessoas. Isso aí não tem preço e é isso que Deus abençoa quando a gente tem seriedade e verdade no que a gente faz. E aí, por isso que as pessoas... Eu estava na processão da Boa Morte, estava com a vice-prefeita Cristina, que a nossa prefeita não pôde estar, e eu recebia, porque foi carreata, porque a pandemia, e recebi o carinho das pessoas de Cachoeira, mesmo eu tendo praticamente um ano sem vir aqui. Não que eu não tivesse feito entrega, já que a gente está vindo aqui, vim três vezes. Mas todo mundo, oh, minha deputada, deputada. Então, esse reconhecimento, sabe, Ivanildo, que em qualquer profissão, mesmo na sua, reconhecimento, você é sério, você honra uma mídia que você representa. Isso é que move as pessoas. Não é dinheiro, não é poder, é servir e ser reconhecida, é gratidão. Então, é um pouco isso que me faz estar tão feliz de estar aqui de novo, tranquila. E eu via Cachoeira sempre, né? Comia maniçoba lá no Mactube, ia comprar queijo coalho na feira. É essa Cachoeira que eu estou resgatando depois da doença e que a gente sempre, nunca deixou de trabalhar e estamos ajudando aí a gestão da prefeita Eliana. Certamente teve muitos percalços, né? Que você sabe, ameaças de morte que nós tivemos presentes, cobrando da Secretaria de Segurança Pública, trazendo o comando geral, trazendo e pedindo investigação do Ministério Público. Isso é parceria. Eu acho que é parceria que me move e é o meu amor por essa terra que me move sempre. A gente vai dar uma pausinha aqui agora, pra gente fazer, continuar aqui essa entrevista com a deputada, né? Mas você que está ligado com a gente, fica aí rapidinho, é ligadinho aqui, daqui a pouquinho tem outras perguntas mais picantes, né? Com a nossa deputada Fabíola Mansur. Deixa eu saudar se a senhora quiser tomar uma água, alguma coisa assim.